A mão direita à frente, a mão direita atrás, a mão direita à frente e balança sem parar. Dança o rock, gasta o giri-giri do lugar, é assim que a gente faz. É assim que a gente faz. A música já acabou, menina. Ah, você não se atrapalhou. Você só quer saber cantar. A gente não tá aqui pra ficar secado de cinto. A gente tá aqui pra fazer um convite, não é mesmo, Perulito? É, 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 convite, convite. Nós viemos aqui fazer um convite pra vocês de uma festa muito legal. Nós vamos falar sobre chá e café. Não, é sobre chá e café, não. Prazer, a gente vai falar como que faz o chá e o café e coloca no bule. Perulito, se aperta. A Lili sabe como é que é. Ou seja, a gente tá tentando falar, gente, mas eles não tão entendendo. Acontecerá neste sábado aqui na Primeira Igreja Batista, um evento todo especial para a população rolimorense. Daiane vai dar o recado e convidar você para estar aqui conosco. Pra nós é uma honra poder estar servindo o reino de Deus com as crianças, trabalhando nesse projeto com as crianças, podendo ensinar elas plantando a sementinha no coração delas desde pequenininhas ali, pra que elas cresçam adultos responsáveis, que saibam realmente como fazer o mundo melhor. E pra gente poder fazer com que essas crianças cresçam bem, elas precisam saber se sentir bem. E um dos nossos assuntos agora dos cultos infantis que nós temos pra esse ano é o bullying. É ensinar pra essas crianças que ela não pode desrespeitar o colega, que ela não pode também se sentir prejudicada por um colega que a desrespeite. Ela tem que saber como reagir a esse tipo de situação. Então nós queremos convidar você, papai, mamãe, vovó, vovô, titia, educadores que venham e tragam as suas crianças, porque vocês também são importantes nesse culto. Pra que vocês aprendam realmente o que é bullying, porque a gente ouve muito falar, mas quando você pede pra explicar, as pessoas não sabem realmente o conceito e não sabem como reagir àquela situação. Então quando você tiver uma criança em casa que esteja passando por isso, você vai saber como orientá-la. Então venham sábado, dia 18, às 19h30, aqui na Primeira Igreja Batista, para esse culto entender realmente o que significa bullying e estarmos ensinando as nossas crianças a terem inteligência emocional para saberem lidar com esse tipo de situação. É sábado, agora, dia 18, às 7h30, aqui na Primeira Igreja Batista, na rua Barão de Milgaço, 44, 77, no bairro Planalto. Eu quero trazer meus amigos, isso mesmo. Então vocês podem convidar todos os seus amiguinhos, tá? Dá na rua, tem um coleguinha que mora perto, chama ele, venha com ele também, traga ele também. Vai ter música, coreografia, comida, comida também. E vai ter comida, vai ter teatro, né, Brilhinho? E comida. Gente, vem pra cá, sábado, 7h30, hoje é a festa das crianças, bullying, como é que é? Tô fora!